E aí galera, sou o Jovem, estou de paraquilismo aqui da Queda Livre, Sabadão de Sol, vou fazer um salto com o Murilo, e aí Murilo? Beleza brother? Isso aí, bora lá? É isso aí, tá pronto para se divertir? Galera que veio com você aí, é isso aí, bora para o céu, beleza? É isso aí, para lá que a gente vai! Bom dia, bom dia, vamos lá. Se inscreva no canal e no canal no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Murilo? E aí? Curtiu, irmão? Pra caramba, cara. Parabéns. Obrigado, brother. Mandou a gente demais, viu? Muito louco, cara. É isso aí, Murilo. Valeu. Falou. Que é da livre. É nóis. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.